O que é isto? Meu Deus, o que é isto? Meu Deus, o que é isto? O que é isto? Um pãozinho de lama. Estou a descansar. Oh Tiago, sai lá daí para a gente ver. Sai lá daí para a gente ver. O que é? Tens os pneus carecas. Bem, eu lembro-me do Ricardo. É que um cadastro a descansar. Aqui. Olha, cuidado atrás de ti. Está bem? Para, Luís. Olha, vou arrasar também o outro rapaz. Até que isto me bloqueia. Estarroga no México. Consegues passar para aquele lado. Queres que eu tire a minha? Vai, 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 vai. Dá-lhe uma gasada disto. Com puta, meu. Trava. Trava, trava, trava. Vai, vai, boa. Exatamente. Espera, espera. Não mexe. Tira ali aquela corda, Diogo. Tira aí esta corda aí do travão dele. Não mexe. Para. Para. Isto, é rápido. O que é? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.